6 e 42, né? Olha, o Banco do Nordeste do Brasil está com edital aberto para um projeto chamado Galerias Urbanas, onde algumas agências foram selecionadas para receber um mural externo pintado por artista local. E uma dessas agências é Caicó. A gente recebe aqui nos estúdios o nosso amigo Genar Lucena, ele que é gerente administrativo do Banco do Nordeste do Brasil aqui de Caicó. Genar, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia aos nossos ouvintes. Muito agradecer a você, Marcos, pelo espaço e sempre pela disponibilidade. Pois é. O Banco do Nordeste, ele está com esse programa Galerias Urbanas. É um projeto que surgiu no estado da Paraíba, em 2019, que o intuito era o quê? Era, em algumas agências do banco, nos cenários urbanos, você ter uma intervenção artística que desse uma vida àquele espaço urbano, que geralmente é asfalto, é concreto, é cimento, é cinza. Então, esse braço cultural do banco, que é o Banco do Nordeste Cultural, teve essa ideia lá na Paraíba e espalhou alguns murais pelas agências do banco naquele estado. E agora o banco está levando isso para toda a sua área de atuação no Nordeste. Então, a nossa agência aqui de Caicó, ela tem uma parede, eu acho que quem conhece a agência do Banco do Nordeste sabe a parede que fica do lado de Batista Tecidos, uma parede bem vista, e nós fomos selecionados para ter um mural ali, um mural ou também um grafite, pode ser também. Então, nós estamos com o edital aberto para os artistas locais, portanto, frisar que é para artistas potiguares, e eu gostaria muito que fosse artista ciridorrense. Mas, no caso, pode participar qualquer artista de qualquer estado do estado? Sim. E ele tem que comprovar que é residente aqui no estado. E, no caso, tem um tema que o Banco do Nordeste vai sugerir? Pronto. Essa sugestão, é claro que a concepção artista fica a cargo do artista, mas ela tem que chamar para a nossa cultura local, do ciridó, seja representativa do ciridó, de Caicó, da nossa região. É muito importante que esse conceito artístico que o artista vai propor, aquele ou aquela que se inscrever, ele traga para uma representação da nossa cultura local, para que aquilo seja um símbolo nosso, do nosso ciridó, do nosso Cicó. Existem critérios para que a pessoa possa passar para o edital? Pronto. É importante que a pessoa seja, o artista tenha um MEI, um microempreendedor individual, ou, então, se ele não tiver, ele pode ser representado por uma pessoa jurídica, por uma empresa que atue nessa área cultural. Então, se você que é artista, não, não tem um MEI, não tem um CNPJ, então você procura uma empresa aqui, ou uma empresa ou uma organização sem fio lucrativo também, é possível, que possa representá-lo, perante ao banco, nesse edital. E ele tem que comprovar, por exemplo, para o banco, de que ele realmente sabe fazer a arte, ele é um artista? Ele vai enviar uma proposta dessa arte, que ele pretende fazer, para que ela vai ser julgada por uma comissão técnica, para ser selecionada. Ele vai fazer ali um escopo, digamos assim, do que ele pretende pintar, e isso vai ser analisado. E também um pequeno descritivo, o que é que representa, como aquela pintura está ligada à cultura local, tudo isso está bem descrito lá no edital. Esse edital está aberto até o dia 18 de outubro. Desse mês, então. É, desse mês, até a próxima semana. Já está aberto, já? Já, já está aberto. E como é que as pessoas têm acesso ao edital? Pronto, você vai entrar no site do Banco do Nordeste, lá na área de editais, Galerias Urbanas. Se você está no Google, Galerias Urbanas Banco do Nordeste, já vai aparecer. Então, lá vai ter toda a orientação, bem clara. Tem a fichinha de inscrição lá no próprio site, você faz lá online. Se você não tiver dificuldade de entrar ao site, tem o Instagram, Banco do Nordeste Cultural. Lá também tem o link. Pode também entrar no meu Instagram, a Gena Lucena, pode mandar mensagem que eu vou responder. Pode ir lá na agência do banco, qualquer dúvida, o artista tiver uma dúvida, pode ir lá me procurar, que a gente vai esclarecer. Porque a gente quer muito que seja um artista aqui do Ceridó. E nós temos aqui grandes artistas. Grandes artistas, grandes artistas. Eu falei já com alguns, já mandei no privado o link do edital, porque nós temos aqui uma riqueza de artistas visuais imensas. No caso, assim, a despesa, ela é por conta do Banco do Nordeste? Pronto. O artista que for selecionado para executar essa pintura, esse serviço, ele vai receber uma quantia de 5 mil reais. Então, as despesas com material são por conta do artista. Ele vai receber esse valor para produzir 5 mil reais. E vai ter que entregar o trabalho pronto, né? Entregar o trabalho pronto. As medidas lá da parede são, se eu não me engano, é 8 por 4. Vai ter que preencher toda a parede? Não necessariamente toda, mas assim, dentro da metragem para que se enquadre no edital. e você descendo ali na Corneia Martiniana passou, vai ficar muito bacana. Vai dar, eu comentando com uma pessoa, vai dar uma vida nova à Corneia Martiniana. Porque vai ser um painel que você vai descendo e você já vai, assim, vai colorir com arte aquele pedaço de rua ali e vai ficar bem interessante. Então, gente, até o dia 18 desse mês. Até o dia 18. O edital, a inscrição é feita direto no site do Banco do Nordeste. Não tem burocracia nenhuma. Sem burocracia, sem dificuldade. Entra lá, tem lá, inscreva-se. Você tem todo o descritivo do que precisa, do que não precisa. Tem lá o link para se inscrever, você se inscreve online. Então, é importante que os artistas corram, porque você vai ter que preparar um esboço dessa arte para você apresentar. E o trabalho artístico, ele não é rápido. Você tem que... Então, corra lá, prepara alguma coisa, se inscreva. Nós temos grandes artistas aqui em Caicó, aqui no Seridó, com certeza, vão apresentar trabalhos excepcionais. E qualquer dúvida, também pode procurar a gente lá na agência do Banco. A gente está aberto para atender os artistas, orientar, ajudar no que for preciso. Ok, Jeanal, obrigado pela sua participação. Tomara que, claro, que vença o melhor, mas tomara que seja um nosso aqui, alguém da nossa região. Já estou na torcida para que seja, mas... Agora, precisa que as pessoas se inscrevam, né? Se inscrevam, se inscrevam. Sem se inscrever, não tem condições de concorrer, né? A gente tem artista aqui que dá para ter uma concorrência grande, porque tem muita artista boa aqui. Com certeza. E imagina você ter a sua arte lá, impressa, na maior vitrine aqui de Caicó, e vai ficar lá por mim por décadas. Obrigado, Jeanal. Sucesso aí na promoção, viu? Obrigado, Marcos, pelo espaço. Um bom dia a todos. 6 horas 49 minutos, confirmando...